Música Isca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e esse é o Lendas Sinistras Recentemente uma esfera azul causou uma enorme repercussão na internet Principalmente entre a galera que curte ufologia Tudo começou porque uma das câmeras do satélite Estereo 7 da NASA Capturou a imagem desta esfera Que apareceu repentinamente no último dia 15 de novembro E essa imagem foi publicada no site oficial da Agência Espacial Americana Não demorou muito para que as pessoas começassem a especular o que era o tal objeto Seria um novo fenômeno a ser catalogado? Ou seria um instrumento alienígena tentando drenar a energia do nosso Sol? Nos comentários do vídeo eu vi gente falando até em planeta desgarrado Ou uma projeção holográfica Seria algo relacionado ao projeto Bluebeam? Bom, para a tristeza dos alarmistas de plantão Essa esfera não é nada disso Tudo não passa de uma imagem bugada Eu vou explicar Segundo a NASA Às vezes o processamento de imagem pode se tornar saturado Resultando em imagens corrompidas Essas imagens são criadas a partir de um grande número de exposições agrupadas Nesse caso em particular A imagem que causou essa confusão toda São duas fotos sobrepostas É somente a combinação de dois estereoscópicos de imagens da NASA Uma do Sol e outra do espaço Causada por um erro do computador Ou seja, isso não é alienígena É um computador bugado Mas aproveitando que estou falando do espaço Bom, quando é que eu não estou falando do espaço, né? Muitas pessoas me pediram via Twitter Que eu comentasse sobre um anúncio da NASA Que dizia que a Terra ficaria seis dias na escuridão em dezembro Por conta de uma tempestade solar Que jogaria uma nuvem de poeira sobre a Terra Bom, em primeiro lugar Nenhuma tempestade solar causa formação E muito menos o lançamento de poeira Durante as ejeções de massa coronal O Sol libera nuvens de gás para o espaço E não poeira Quem inventou essa notícia Não sabe nada de como funciona o Sol Em segundo lugar Essa notícia é velha E eu cheguei a fazer um vídeo desmentindo ela lá em 2014 Aliás, deixarei o vídeo na descrição Pra variar Alguns sites desesperados por cliques Ressuscitaram essa mentira Assustando algumas pessoas Por isso que eu sempre falo aqui Viu uma notícia na internet? Confira a fonte A data A reputação do site E confira se o site é de humor Alguns sites, como o Sensacionalista Inventam notícias falsas Com o intuito de entreter Enfim, tomem muito cuidado A internet é um ótimo lugar para pesquisar Porém, tem muita mentira por aí Desinformando as pessoas Sobre os seis dias na escuridão Isso é mais falso do que uma nota de três reais Podem ficar tranquilos E marcar aquele rolê de final de ano na praia Para pegar aquele bronzeado E se vocês têm alguma sugestão para vídeo Me envia ela via Twitter Os links estão na descrição Esse Lendas Sinistras Está ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Clique no gostei aqui embaixo Enfim, meus amigos Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E hasta E até a próxima